Eu escrevi o teu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então o que será esse valor que eu ainda quero ver Tenho tudo na mão, mas não tenho nada Então a melota é nada e luta pelo que eu quiser Mas pera aí, ouço o forró tocando e me dá cheio aí Então é hora pra cheirar Tô nele, não é verdade se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escutar meu coração Que bate no copasso das abumbas de paixão Ei, pra sul não vi, pra cego medano E corre, faz honrar acontecer Ei, pra sul não vi, pra cego medano Que balança faz milagre acontecer Eu escrevi meu nome na areia Na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Ai, 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 ai Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será esse valor que eu ainda quero ver Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente Ei, não é hora pra chorar O cara do criança foi pro WhatsApp, ei Porém não é pecado se eu falar de amor Amor, amor, amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Qual for, qual for, qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escutar meu coração Que bate no compasso da zapumba de paixão Ei, pra sudomi, pra cego, vegano e boy Faz o larga acontecer Ei, pra sudomi, pra cego, vegano e boy Faz o larga desaparecer Parei Nessa coisa fofa Que é muito linda, meia louca Mas é boa de endoidar Só em mim De gata se amei Nem lembra desse negócio Não sei Já nem nascia Nessa não fez Não é da minha época não Ai, pui, pui Minha gata me arranha Machuca gostoso Ai, pui, pui Que a gata me arranha Pra morrer de coço Olha o passo da menina Que leve Quase se percebe No seu caminhar O que ela quer É dançar No meio do salão A confusão E lá, lá E a praia Só sai Não paro